O Peregrino Capítulo 8 Cristão encontra os leões e chega ao Palácio Belo Em meu sonho vi que ele apertou o passo e seguiu em frente, pensando em talvez arrumar pousada ali Ora, logo adiante encontrou uma passagem bastante estreita E dali divisou cerca de duzentos metros à frente a casa do porteiro Mas avançava com cuidado, observando atento o caminho e logo divisou dois leões Agora, pensou consigo, veja os perigos que fizeram Desconfiança e Timorato voltar por onde vieram Os leões estavam acorrentados, mas ele não via as correntes Então teve medo e cogitou também ele voltar como os outros dois Pois acreditava piamente que a morte o esperava adiante Mas o porteiro, que se chamava Vigilante, percebendo que Cristão está cara Como se quisesse voltar, gritou-lhe dizendo É sua força assim tão pouca? Não tema os leões, pois estão acorrentados E foram colocados aqui para testar a fé dos que a têm E para revelar àqueles que não a têm Mantenha-se no meio do caminho e nada sofrerá Vi então que ele avançava, tremendo de medo dos leões Mas bem atento às orientações do porteiro Ouviu o rugido das feras, mas elas não o tocaram Então bateu palmas e seguiu adiante até alcançar o portão Onde estava o porteiro Disse Cristão Senhor, que casa é esta? Posso passar a noite aqui? Esta casa foi construída pelo Senhor do Morro E ele a ergueu para alívio e segurança dos peregrinos Respondeu o porteiro, que também lhe perguntou de onde vinha e para onde ia Venho da cidade da destruição e sigo para o Monte Sião Mas como o sol já se pôs, pretendo, se puder, pousar aqui esta noite Qual é o seu nome? Meu nome é Cristão Mas antes eu me chamava desditoso Procedo da linhagem de Jafé A quem Deus convenceu a habitar nas tendas de Sem Mas por que é que você chegou tão tarde e já posto o sol? Eu teria chegado mais cedo Mas ah, como sou desventurado Dormi debaixo do caramanchão Ali na encosta do morro Mesmo assim, se fosse só isso Eu teria chegado aqui bem mais cedo Só que durante o sono perdi meu testemunho E sem ele vim até o cume do morro Depois procurei-o E não o encontrando me vi forçado Com pesar no coração A voltar ao lugar onde dormi E ali o encontrei Por isso só agora chego Bom, vou chamar então uma das virgens da casa E ela, caso se agrade da sua conversa O levará ao resto da família Segundo as regras da casa E o porteiro vigilante Tocou um sino Logo depois surgiu à porta da casa Uma donzela linda e séria De nome Discrição Perguntando por que fora chamada Este homem vem da cidade da destruição E segue rumo ao Monte Sião Mas está exausto e surpreendido pela noite Pediu-me pouso Disse-lhe então que a chamaria E que depois de conversar com você Você faria o que lhe parecesse melhor Segundo a lei da casa Então ela perguntou à cristão De onde vinha e para onde ia E ele lhe respondeu Perguntou-lhe também Como entrara no caminho E ele lhe respondeu Depois ela quis saber o que vira E com o que se deparara no caminho E ele lhe contou Por fim Perguntou o nome dele Ao que respondeu Cristão Meu desejo de pousar aqui é ainda maior Porque pelo que percebo Este lugar foi construído Pelo Senhor do Morro Para a livre segurança dos peregrinos Ela então sorriu Mas aos olhos lhe brotavam lágrimas Após breve pausa disse Vou chamar mais duas ou três pessoas da família E correndo até a porta Chamou prudência Piedade e caridade Que depois de mais alguma conversa com ele O aceitaram na família Muitos dos que o receberam À porta da casa Diziam Entra bendito do Senhor Esta casa foi construída pelo Senhor do Morro Com propósito de abrigar os peregrinos E então inclinou a cabeça em respeito E o seguiu para dentro da casa Já lá dentro Sentado Deram-lhe algo de beber E decidiram em consenso Que até estar pronta a ceia Um ou dois deles Teriam uma conversa particular com o cristão Para melhor aproveitamento do tempo Designaram piedade Prudência e caridade Para a tarefa As quais assim começaram Piedade Meu bom cristão Já que fomos tão amáveis com você Recebendo-o em nossa casa esta noite Que tal conversarmos sobre tudo o que lhe aconteceu Em sua peregrinação? Creio que isso será proveitoso para todos nós Cristão respondeu É de muito bom grado que o faço E com satisfação vejo quanta bondade vocês têm para comigo Piedade então perguntou Afinal o que o motivou a lançar-se a vida de peregrino? Saí da minha terra natal em virtude de um alerta terrível que me soava nos ouvidos Que inevitável destruição pairava sobre mim Se permanecesse naquele lugar Mas por que você saiu de sua terra justo por este caminho? Perguntou Piedade Foi vontade de Deus Pois quando os temores da destruição me atormentavam Não sabia para onde ir Mas por acaso veio ter comigo um homem Quando eu me achava tremendo e chorando De nome evangelista Que me orientou rumo à porta estreita E assim me colocou no caminho que veio dar diretamente nesta casa Sem a ajuda dele sei que jamais teria tomado este caminho Mas você não passou pela casa de intérprete? Sim, e lá vi coisas cuja lembrança permanecerá comigo enquanto eu viver Especialmente três delas Que Cristo, apesar de Satanás Conserva no coração sua obra da graça Que o homem pecou tanto Que para ele não há esperança além da misericórdia divina E também o relato daquele que pensou sonhando Ter chegado o dia do juízo Piedade perguntou novamente Mas por que? Ele lhe contou o seu sonho? Sim, e que sonho horrível pensei Deu-me uma dor no coração enquanto ele me contava o sonho Mas mesmo assim estou feliz por tê-lo ouvido E isso foi tudo que você viu na casa de intérprete? Ah, não! Ele me levou para um lugar de onde me mostrou um palácio imponente E lá dentro as pessoas trajavam ouro Chegou por lá um homem ousado Que abriu caminho pelos guardas armados Que vigiavam a porta e tentavam impedi-lo Esse homem foi convidado a entrar Para receber glória eterna Acho que essas coisas me arrebataram o coração Eu bem poderia ter ficado na casa daquele bom homem um ano inteiro Mas sabia que tinha de seguir viagem Piedade perguntou E o que mais você viu pelo caminho? Que vi? Bom, avancei um pouco mais E vi aquele que, como eu imaginava Pendia do madeiro sangrando A mera visão dele fez o fardo cair das costas Pois eu gemia debaixo de um fardo extenuante Mas então me vi livre dele Para mim foi algo esquisito Pois jamais vira tal coisa antes É, e enquanto eu estava ali de pé Olhando para cima Porque não conseguia tirar os olhos dele Aproximaram-se de mim três seres resplandecentes Um deles testificou que meus pecados estavam perdoados Outro me tirou os farrapos E deu-me esta capa bordada que você vê E o terceiro gravou este sinal que você vê na minha testa E deu-me ainda este rolo selado Dizendo isto, Cristão tirou o rolo de junto do peito Piedade perguntou novamente Mas você viu mais do que isso, não foi? As coisas que lhe contei foram as melhores Mas vi também outras Vi, por exemplo, ao passar, três homens Simplório, indolência e presunção Adormecidos ao longo do caminho Com grilhões nos tornozelos Mas pensa que eu conseguia acordá-los Vi também formalista e hipocrisia Pularem o muro para seguir Segundo pretendiam até Sião Mas logo se perderam Como de fato eu lhes havia dito Sem que me acreditassem Porém, acima de tudo Tive de me esforçar muito Para subir este morro E foi igualmente difícil Passar ao lado das bocas dos leões Na verdade, não fosse por este bom homem O porteiro que guarda a estrada Não sei se não teria decidido voltar De qualquer modo, agora agradeço a Deus Por estar aqui E agradeço a vocês por terem me recebido Então Prudência achou conveniente Fazer-lhe algumas perguntas Você às vezes não pensa na terra de onde veio? Penso, mas com muita vergonha e ódio Na verdade, se eu não tivesse tirado da cabeça Aquela terra desde que de lá saí Poderia ter tido oportunidade de voltar Mas agora desejo uma terra melhor Ou seja, a Terra Celestial De Hebreus 11, 15 e 16 Você ainda não continua tolerando Algumas das coisas com que estava familiarizado antes? Continuo, mas muito contra a minha vontade Especialmente os pensamentos íntimos e carnais Com que todos os meus conterrâneos Como também eu mesmo Nos deletávamos Mas agora todas essas coisas me doem E pudesse eu escolher meus próprios pensamentos Iria preferir jamais tornar a pensar nelas Porém, quando quero fazer o que é melhor Vejo que as piores coisas ainda estão em mim Você não acha que às vezes essas coisas parecem dominadas Mas outras vezes ainda lhe são embaraço? Perguntou Prudência Sim, eu acho, mas é raro Porém, quando me acontece Para mim são horas preciosas Você consegue se lembrar Porque às vezes as contrariedades lhe parecem dominadas? Sim, quando penso no que vi diante da cruz Por exemplo, quando olho a minha capa bordada Também quando leio o rolo que trago junto ao peito E ainda quando a ideia do lugar onde vou me estimula E o que é que o faz tão desejoso Então caridade tomou a palavra e perguntou ao cristão Você tem família? Pois foi o que fiz Disse-lhes também que Deus me havia revelado a destruição da nossa cidade Mas eles pensaram que estava gracejando Gênesis 19, 14 E não me deram crédito Mas porventura pediu a Deus que abençoasse o conselho que você lhes dava? Pedi E isso com muito amor Pois acredite Minha mulher e meus pobres filhos me eram muito caros Mas você lhes falou do pesar que sentia E do medo da destruição Pois suponho que a destruição lhe era bastante visível, não? Era E sempre mais Talvez eles vissem também os temores no meu rosto Nas minhas lágrimas E também nos tremores que eu tinha por causa da apreensão Diante do juízo que pairava sobre as nossas cabeças Nada disso, porém, foi suficiente para fazê-los vir comigo Mas qual a razão que eles alegaram para não vir? Interpelou Caridade Bom, minha mulher tinha medo de perder este mundo E meus filhos se apegavam aos loucos prazeres da juventude Sim, aquela por um motivo Estes por outros Eles todos me deixaram partir assim Sozinho Mas será que, com a sua vida fútil Você não contrariou tudo o que, com palavras, usava tentar convencê-los a acompanhá-lo? Realmente, a minha vida não é digna de elogios Pois tenho consciência das minhas muitas faltas Aliás, sei também que o homem, pela sua conduta Pode logo derrubar aquilo que, por argumentos ou persuasão Tenta impor aos outros Para o próprio bem deles Mas isto posso dizer Eu tomava todo o cuidado para não lhes dar motivo por qualquer ato indecoroso De ter aversão à peregrinação Sim, e por isso mesmo eles me diziam que eu era rígido demais E que eu me privava de coisas por causa deles Nas quais eles não viam mal nenhum Não, acho que posso dizer que, se em mim viram algo que realmente os deteve Era a grande dor que me afligia ao pecar contra Deus Ou fazer algum mal contra o meu próximo Caridade, então, disse De fato, Caim odiava seu irmão porque suas próprias obras eram más E as de Abel justas 1 João 3, 12 Se sua mulher e filho se ofenderam com você por isso Mostraram-se assim implacáveis diante do bem Mas você libertou a sua alma do sangue deles Ezequiel 3, 19 Então vi no meu sonho que assim ficaram conversando até ficar pronta a ceia Estando eles também prontos, sentaram-se à mesa Ora, a mesa estava posta com belos pratos e vinho também muito fino E toda a conversa durante a ceia foi sobre o Senhor do Morro A saber, sobre o que ele fizera e por que fez o que fez E por que construir aquela casa E pelo que disseram, percebi que ele fora um grande guerreiro Que combatera e matara aquele que tinha poder da morte Hebreus 2, 14 Não sem que ele mesmo corresse grande risco O que me fez amá-lo ainda mais Pois como disseram eles E como creio eu, disse cristão Ele o fez com perda de muito sangue Mas o que espalha a glória da graça em tudo o que ele fez É o fato de tê-lo feito por puro amor pela sua terra Aliás, alguns da casa disseram que o haviam visto E também conversado com ele depois de sua morte na cruz Atestaram ter ouvido da sua própria boca Que ele ama tanto os pobres peregrinos Que, de leste a oeste, não se acha amor igual Além disso, deram como exemplo daquilo que afirmavam o seguinte Ele havia se despido da própria glória Para isso fazer pelos pobres E disseram, tê-lo ouvido falar e afirmar Que não habitaria só na montanha de Sião Disseram ainda que ele de muitos peregrinos fizera príncipes Embora por natureza tenham nascido mendigos E sua origem fosse o monturo 1 Samuel 2, 8 e Salmo 113, 7 Assim conversaram até tarde da noite E após orar pedindo a proteção do Senhor Foram afinal repousar Acomodaram então peregrino num amplo quarto no andar de cima Cuja janela dava para o nascente O nome do quarto era Paz Onde dormiu até o raiar do dia Então acordou e cantou Onde estou agora? Será isso o zelo divino? O amor de Jesus por aquele que é peregrino? Tantas coisas dá Até perdão ao réu Que habita já nas vizinhanças do próprio céu Então de manhã todos levantaram e conversando Disseram-lhe que não partisse sem antes ver as raridades da casa Primeiro levaram-o até a biblioteca Onde lhe mostraram documentos de grande antiguidade Se bem me lembro do meu sonho Mostraram-lhe antes de tudo a ascendência do Senhor do Morro Que era filho do ancião de dias E veio à existência por eterna geração Ali também se achavam mais plenamente registrados Os atos que ele executara Os nomes das muitas centenas que ele tomara para seu serviço E como ele os havia posto em moradas que jamais seriam destruídas Nem pela passagem dos dias Nem pela degeneração da natureza Então leram para ele alguns dos atos meritórios Que alguns dos seus servos haviam feito Como subjugaram reinos Executaram a justiça Alcançaram promessas Fecharam as bocas de leões Aplacaram a violência do fogo Escaparam ao fio da espada Da fraqueza Extraíram força Agigantaram-se na luta E fizeram bater em retirada Exércitos de estrangeiros Hebreus 11, 33, 34 Depois leram ainda Noutro volume dos documentos do lugar Um trecho em que se mostrava Que o Senhor se dispõe a receber Na sua graça Todas as pessoas Mesmo aquelas que no passado Tenham feito grande afronto A sua pessoa e aos seus caminhos Ali também estavam diversas histórias De muitas outras coisas famosas E de todas elas Cristão teve um vislumbre De coisas antigas e modernas Além de profecias E predições de acontecimentos Que seguramente se cumprirão Tanto para pavor e espanto dos inimigos Quanto para consolo e alívio dos peregrinos No dia seguinte O levaram à armaria Onde lhes mostraram Toda sorte de petrechos Que seu Senhor providenciara Para os peregrinos Espada, escudo, capaço Facete, couraça Toda oração e calçados Que não se gastam E ali havia o bastante Para equipar tantos homens Ao serviço do Senhor Quanto as miríades de estrelas Que há no céu Também lhe mostraram Alguns dos objetos Com que alguns de seus servos Haviam feito prodígios Mostraram-lhe a vara de Moisés O martelo e o cravo Com que Jael matou Císera Também os cântaros As trombetas E as tochas Com que Gideão Fez bater em retirada Os exércitos de Midian Então lhe mostraram A guilhada de bois Que Sangar usou Para matar Seiscentos homens Ainda a queixada Com que Sansão Fez tamanhas proezas Mostraram-lhe também A funda e a pedra Que Davi usou Para matar Golias de Gate E a espada também Com que o seu Senhor Irá matar o homem De iniquidade No dia que há De erguer-se Para o juízo Apresentaram-lhe Ademais Muitas coisas excelentes E Cristão se admirou Bastante com elas Isto feito Já era hora de dormir Então vi no meu sonho Que de manhã Ele levantou Decidido a seguir viagem Mas quiseram Que ele ficasse Até o dia seguinte E disseram Se o tempo estiver bom Vamos lhe mostrar As montanhas aprazíveis Era algo Que segundo lhe disseram Lhe traria ainda mais ânimo Pois as montanhas Ficavam mais perto Do refúgio desejado Do que o lugar Onde estava então Ele aceitou o convite E ficou Já alto o sol Levaram-no Até o terraço da casa E lhe apontaram o sul E eis que A grande distância Ele viu Uma região montanhosa Das mais lindas Embelezada Com matas Vinhedos Frutas De todas as espécies Flores também Com riachos E fontes Tudo muito Aprazível De olhar Cristão Perguntou O nome Daquela terra E lhe disseram Que era a terra De Emmanuel Região A qual Todos os peregrinos Tinham livre acesso Tanto quanto O morro Onde estavam E quando você Chegar lá Poderá ver O portão Da cidade Celestial Pois os pastores Que moram ali Vão mostrá-lo A você Ora Ele se lembrou Então De que era Hora de partir E todos Concordaram Mas primeiro Disseram Vamos novamente Até a armaria E para lá Se dirigiram E chegando O aparelharam Da cabeça Aos pés Com petrechos Da mais alta Qualidade Resistência Talvez Para enfrentar Os perigos Do caminho